A Maria Eduarda tem 16 anos, estudante dedicada, sonhadora, quer fazer medicina. Mas todos os planos dela foram paralisados no último dia 6 de abril, quando ela sofreu uma queda durante uma atividade física na escola onde estuda. A adolescente estava na aula de educação física, no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Dentro da atividade que eles faziam na quadra, eles tinham que fazer uma espécie de salto girado para trás, conhecido popularmente como mortal. É aquele em que dois estudantes, um serve de apoio pegando no pé do outro e jogando ele para que ele tenha impulso para girar para trás. Foi numa dessas tentativas que ela bateu a cabeça no chão com muita força. O pai conta que a escola não teria pedido atendimento médico e nem mesmo avisado os pais. Recebemos uma ligação no celular da minha esposa. Ela estava no banho e eu atendi. Era uma das colegas de sala de aula da minha filha, dizendo que a minha filha estava passando mal, que era para nós ir buscá-la no colégio. Minha filha não reconheceu mais a mãe, que ela tinha batido com a cabeça no piso e que a minha mulher chegou, minha filha vim te buscar. Quem é você? Você não vai pôr a mão em mim, não. Maria Eduarda foi levada para o Hugo, onde está internada desde o dia 7 de abril. Ela está em coma induzido desde então. A estudante teve um grave traumatismo craniano. Passou por uma cirurgia delicada na cabeça para tratar a lesão. Hoje foi colocado um dreno no pulmão, pois tem líquidos. E agora ela vai passar por hemodiálise, porque os rins não estão aguentando filtrar a quantidade de medicamentos que ela está tendo que receber. Os pais acreditam que a filha vai sair dessa. E não querem que outros pais passem por isso que eles estão passando. Essa dor que a minha esposa está ali dentro, sendo confortada pelo psicólogo, estamos passando, desculpa, é que outros pais não venham a passar. Desculpa. Porque é doloroso.